Quem inventou a expressão momentos antes da desgraça acontecer, com certeza estava falando do início do episódio Casamento Vermelho de Game of Thrones, que ele por si só já foi um dos mais chocantes de toda a série. Ele é um dos mais lembrados pelos fãs e também ele foi um dos episódios que teve o ápice do número de mortes, isso antes das grandes batalhas, coisas que Game of Thrones ainda não tinha mostrado até então. O rei do norte se levanta.